Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho daquele jeito É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão É o Japãozinho do próprio paredão Amor do bico Eu já pusei da cajuíra, meu patrão O prédio dos paredão Amor do bico Daquele jeito William D'Amicha O Moral de Andaraí, Bahia Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante para ter Você comigo Tendo você eu estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que eu estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Eu gosto de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só venho você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta bateram E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu já pausei na cachoeira meu patrão Amor, estou arrasado Eu já pausei na cachoeira meu patrão Eu já pausei O William da Mitra O Moral de Andai Bahia Eu peguei minha maroca Engatei o meu reboque Se leio o melhor cavalo Que o Rio vai dar foto Hoje tem vaquejado Eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca Engatei o meu reboque Se leio o melhor cavalo Que o Rio vai dar foto Vai de vaquejado Eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos É o boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos É o boi vacilão E o raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Se queimar o caos É o boi vacilão E o raqueiro que é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos É o boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tudo que é vaquejar, tudo que é parede É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paredes Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box E leio o melhor cavalo que o Rio, pai da foto E de vaqueada eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box E leio o melhor cavalo que o Rio, pai da foto Vai te vaqueada eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o raqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o raqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Eu e a pãozinha da cachoeira, meu patrão E a pãozinha pra trocar dos paribãs Eu e a pãozinha da cachoeira, meu patrão Eu tô carro rebaixado, de rolé pela favela Sou batendo talo, nós onda de mal aberto Meu parceiro faixa de boa pra tranquilinho Enquanto o som bate e porta as bichinhas joga pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolé pela favela Sou batendo talo, nós onda de mal aberto Colpo meu parceiro faixa de boa pra tranquilinho Enquanto o som bate e porta as bichinhas Joga pra mim, de frente, joga de costa, joga pra mim Essa que vai virar mal de que elas Seu por jabãozinho de preto, joga, e desgosta joga pra mim Essa que vai virar mó dešela Seu por jabãozinho de preto, joga, joga de coste, joga pra mim Essa que vai virar mó dešela Essa que vai virar mó dešela Seu por jabãozinho William da Mitra O Moral optimization Vai A meta Toda a bola do bicho Eu dejo Estouro Stop Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela, o som batendo talo, nós onda de malabé Tô com o meu parceiro, faixa de voar bem tranquilinho, enquanto o som bate em porta a bichinha joga pra mim Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela, o som batendo talo, nós onda de malabé Tô com o meu parceiro, faixa de voar bem tranquilinho, enquanto o som bate em porta a bichinha joga pra mim De frente o jogo, de costar jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela souМu O Rabãozinho, de frente o jogo De costar jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou O Rabãozinho, de frente o jogo, de costar jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou O Rabãozinho, daquele jeito O Rabãozinho dá caminho do gatão Progada dos paradidãos Eu e a mãozinha da cachoeira, meu patrão Eu e a mãozinha da cachoeira, meu patrão Eu e a mãozinha, o bravo dos paredão A mãozinha daquele jeito, estou loucando O baile tá molas e a bichinha tá um veneno Os paredão tá no tal e ela faz um movimento Pula pra menino, que o bom é patrocínio O DJ chama a caralho, o rapãozinha, a camila O menino é rei, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, pra ler a catuca O menino é rei, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota a porta na novinha Bolas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dinha Bolas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca a porta na novinha Bolas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca, soca o celtinho, balas o celtinho E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu, dá pra ler rock, catucadão E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro, bro, lê rock, catucadão Catucadão, soca, 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 dinha, vai, bala azul, celtinha Catucadão, bota foto na bichinha, bala azul, celtinha Catucadão, soca, 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 dinha, bala azul, celtinha Bala azul, celtinha, catucadão, bota a foto na olhinha Bala azul, celtinha, ei Tô se ligando, pavorrando comigo, preste atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o jabãozinho É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão É o jabãozinho, o braço dos paridão Daquele jeito, amor do mito E de rolela e capilho, parei no posto Os corna putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, dançando até o chão O jabãozinho da cachoeira, tocando nos paridão De rolela e capilho, parei no posto Os corna putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, dançando até o chão O jabãozinho da cachoeira, tocando nos paridão O disso é farinha no posto, é som de paridão Se o problema for dinheiro, o jabãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o jabãozinho passa o cartão O disso é farinha no posto, é som de paridão A bichinha é tudo duro William da Mídia, o Moral de Antaraí, Bahia Se acabar o dinheiro, o jabãozinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O jabãozinho, o braço dos paridão E de rolela e capilho, parei no posto Os corna putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão O jabãozinho da cachoeira, tocando nos paridão É farinha no posto, é som de paridão A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paridão Toca aí o jabãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solim Mais safado do Brasil, é Amando o bichinho Peraí, 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 peraí Bota na pegada do jabãozinho aí, meu patrão Oxê, tá errado Vai Aí tá certo, meu patrão, desse jeitinho É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O cabelo dos paridão Daquele jeito Amando o bichinho Vai Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer William Darnitza O moral de Andai Bahia Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Show É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O braço dos paridão Amando o bichinho Show Nossa, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Vai Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Vou lhe dar muito prazer Vou lhe dar muito prazer É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão 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 O braço dos paridão É o chão Amando o bicho Daquele jeito Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô valendo nada Tu quer casamento Eu quero é cachurrada Nada contra certinha Mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô valendo nada Tu quer casamento Eu quero é cachurrada Nada contra certinha Mas eu gostei da danada É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só na fu, na fu, na fuleirazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só na fu, na fu, na fuleirazinha É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão O moral de Andaraí O braço dos paridões Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada acontece certinho, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo e tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada acontece certinho, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas putariasinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas fuleira risinha El japonzinho, d'acaxo, hira, o meu patrão Cobram dos pareil dão Daquele jeito, a mão no beat Bota que eu sou de pastora do paredão, daquele jeito Eu e a pauzinha da cachoeira, meu patrão E a pauzinha do jato dos paredão A mão no beat, daquele jeito E de rolê pela favela, corrigi uma lurinha Eu cambei na tela, ela camurna minha Eu julguei uns papinha, lá fico toda estada Arrastei ela pro motel, vou exagüensar de tomar Eu disse, tu bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lurinha gostosa do cara E quanto mais eu gosto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai O lurinha gostosa do cara E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai E galinha gostosa do paredão E a pauzinha da cachoeira, meu patrão E a pauzinha do jato dos paredão A mão no beat, chá, chá, fã E de rolê pela favela, corrigi uma lurinha Eu cambei na tela, ela camurna minha Eu julguei uns papinha, lá fico toda estada Arrastei ela pro motel, fui sequençada e tomava Eu disse, tu bichinha boa do caralho Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lurinha gostosa do cara E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai O galinha gostosa do papa E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e porra vai Que galinha boa do cara Daquele jeito É o japonzinho da cachoeira, meu patrão O japonzinho bravo dos paredão A mão no beat, daquele jeito Estourou só É o japonzinho da cachoeira, meu patrão O japonzinho bravo dos paredão A mão no beat, daquele jeito Estourou só Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Eu e a pãozinho da cachoeira, meu patrão William da mídia O moral de andar é ir Vai Eu e a pãozinho, meu irmão Vai assim Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer Diz aí novinha Como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão O Japãozinho do carro dos paletais Amando-me Daquele jeito Sua música Ponto com O Japãozinho da cachoeira Daquele jeito Ela sabe que eu sou casado Mas não tem nem saber Chega na vez Chega Eu o Japãozinho da cachoeira, meu patrão Deus na frente, cego Vão pra cima, hein? Amando, beat Chega O sol é grande como o coração de mano Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi, meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? O Japãozinho era só um moleque Sonhando com aquela honeta E a PM de teto solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém nisso Que dá pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana Pra gastar o zonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me dante William da Mídia O Moral de Andaraí Bahia Louqueçador 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 É o Yapauzinho da Cachoeira Meu patrão Tio na frente Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé De a vencer depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? O Yapauzinho era só um moleque Sonhando com aquela honesta E a PM de treta solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de rua prestada Só lá mas não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada Pra poder chegar aí por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pro menor sonhar Luqueçador 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 Eu ia pose da cachoeira Meu patrão O braço dos paredão É só vai pra não ver no Instagram Saiba aquela tua amiga que faz história com a bunda Avisa pra ela que hoje eu tô na vissura Se brontar no barraco O Japãozinho machuca É putaria É putaria Saganaz no estilo Soca tudo na bi e deixa ela com tesão Não é só pirocadão É só pirocadão Soca tudo na lo e deixa ela com tesão O moral de jantar Vai Bahia O braço dos paredão O braço dos paredão Amor no bi Saiba aquela tua amiga que faz história com a bunda Avisa pra ela que hoje eu tô na vissura Se brontar no barraco O Japãozinho machuca É putaria Saganaz no estilo Camassou dentro E quatro paredas novinha Fica maluco Puxar o cabelo dela Vai Dá tapar na bunda dentro E quatro paredas lourinho Fica maluco Tapar na pepeca dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na bicha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinho E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinho E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha E deixa ela com tesão É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão O braço O braço dos paredão Amor no bi Sua música É o ponto com Daquele jeito É o show É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão O braço dos paredão Ela girou a minha conta Deixa eu zerar Amor no bi Ela girou a minha conta Tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha Meu cartão tá sem limite Tô desesperado E o caso é sério Eu me apaixonei Pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer Pra esquecer essa mulher E voltar a casa pro bar Tubar pro cabaré E como é que eu vou fazer Pra esquecer essa mulher E voltar a casa pro bar Tubar pro cabaré É que ela senta gostosinha Vai bem gostosinha Vai bem gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha Vai bem gostosinha Vai bem gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha Vai Senta gostosinha Senta gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha William Damiza O Moral Jantar aí Vai Aquele jeito É o rapãozinho da Cachoeira Meu patrão, o braço dos paredão Ramona, o beat Sua música, Portugal Aqui, o beat Ela zerou minha conta Tá querendo o Pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão dá sem limite Tô desesperado E o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher Me voltar a casa pro bar Tuba pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher Me voltar a casa pro bar Tuba pro cabaré É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem o talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Faz bem gostosinho, ela tem o talentinho É o japonzinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paridão, hein, daquele jeito Ramon do Bito Estou É o japonzinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paridão, Ramon do Bito Daquele jeito Bandida, tô quase me matou Me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não, o mundo rirou Conheci o novo amigo, um tal, cestou Hey, you are kissing truth and looking on yourself I guess a girl is the time for you should really help And you can be a better man to your brand new girl Cestou E o rio corre pro brega, favela tá molosa e o rio tem baile de favela Cestou E o rio quer é putaria Chama a bichinha que eu tô pronto pra hoje Cestou Vai rolar som do paridão Chama a galeguinha pra desir até o chão William da Mídia O mural de Andaraí Bahia Bandida, tô quase me matou Me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não, o mundo rirou Conheci o novo amigo, um tal, cestou Hey, you are kissing truth and looking on yourself I guess a girl is the time for you should really help And you can be a better man to your brand new girl Cestou E o rio corre pro brega, favela tá molosa e o rio tem baile de favela Cestou E o rio quer é putaria Chama a moreninha que eu tô pronto pra hoje Cestou Vai rolar som do paridão Chama a galeguinha pra desir até o chão Cestou E o rio quer é putaria Chama a menina que eu tô pronto pra hoje É o japonzinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paredão Amor no bito Daquele jeito Chama a menina que eu tô pronto É o japonzinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paredão Daquele jeito É o japonzinho, amor no bito Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Locão de madrugada Calma aí amor Meu seguidor tá brava Dá uma sentada que a tua raiva pá Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Locão de madrugada Calma aí amor Eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva pá Tava eu de madrugada, num anjo bolado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lateral batear Tava eu de madrugada, num anjo bolado, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lateral batear William Tamita, o Moral de Andaraí, Bahia Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passe Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passe Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazia um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, na hora que ela vai tirar Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazia um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, na hora que ela vai tirar É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O braço dos paredão, vai Amor no bieta, daquele jeito Amor no bieta Amor no bieta